A Feira Sabor Gaúcho acontece entre os dias 12 e 29 de junho. Quem fala sobre o assunto é o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Elton Scapini. Bom secretário, como será essa feira? Bom dia. Bom dia. Nós estaremos realizando então de 12 a 29 de junho, durante o período da Copa, a nossa Feira da Agroindústria Familiar Sabor Gaúcho, que vai acontecer então no Cais do Porto, das 10 às 22 e que acontece conjuntamente no mesmo espaço do Paradoro Gaúcho, organizado pelo SEBRAE e no mesmo espaço onde vai acontecer o quiosque orgânico, organizado pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então nesse espaço, a população de Porto Alegre, durante esse horário, os nossos turistas, os visitantes de outros estados, de outros países, poderão então conhecer tudo aquilo que é produzido pela nossa agricultura familiar e pelas nossas agroindústrias familiares. Certo. Bom, a feira vai acontecer então na Copa, é a Feira da Copa. Qual é o objetivo e qual é a expectativa da Secretaria com este evento? O Governo do Estado, através da nossa Secretaria, resgatou o chamado Programa Sabor Gaúcho e hoje nós estamos acompanhando, dando apoio a 1965 agroindústrias familiares. E as feiras é um espaço onde as nossas agroindústrias têm para mostrar os seus produtos e para vender os seus produtos. Então os consumidores poderão conhecer e adquirir produtos como queijos, salames, pães, cucas, doces, compotas, né? E também artesanato da nossa agricultura familiar e o artesanato também produzido pelas nossas comunidades indígenas. Então é uma forma, digamos assim, de mostrar aquilo que o Estado produz, né? E também um espaço de venda dos nossos produtos. Cerca de quantas famílias estarão participando dessa feira? São 120 empreendimentos, 120 agroindústrias familiares em 45 estandes. Então haverá um rodízio, digamos assim, dessas agroindústrias, ou seja, o consumidor que for um dia numa feira, se ele for na semana seguinte, ele já não necessariamente vai encontrar as mesmas agroindústrias comercializando. Então haverá um rodízio e teremos, então, agroindústrias de todas as regiões do nosso Estado. Quais foram os critérios utilizados para selecionar essas famílias? Como foi feita essa seleção? São as agroindústrias que estão cadastradas no nosso programa Sabor Galuxa, então são parte das 1965 agroindústrias. Inicialmente se selecionou os tipos de produtos que seriam comercializados e a partir disso, então, se viu quais agroindústrias estão produzindo esses produtos. Uma boa parte desses produtos são produtos produzidos de forma orgânica, sem agrotóxico, portanto, produtos extremamente saudáveis e que farão muito bem à população do nosso Estado. As famílias que ainda não possuem um cadastro com a Secretaria e têm interesse, devem fazer o quê? O censo agropecuário, ele indica mais de 8 mil agroindústrias existentes no Rio Grande do Sul. Dessas 8 mil agroindústrias, então nós temos quase 2 mil agroindústrias que são acompanhadas pelo programa, que possuem assistência técnica através da Emater, que participaram, por exemplo, de cursos de boas práticas de gestão de agroindústrias e que podem utilizar o nosso selo Sabor Gaúcho. Então as agroindústrias que ainda não se inscreveram no programa e que ainda não têm acompanhamento, elas ainda podem se inscrever ou junto à própria Secretaria ou através dos escritórios municipais da nossa Emater.